Esse meu vídeo analisando o último episódio da segunda temporada de O Mandaloriano E que baita final de temporada, hein, galera? Antes de mais nada, se não ficou bem claro, a gente vai falar sobre o final da temporada Vamos analisar cena por cena, falar daquele final, aquela cena pós-créditos Vamos falar o que significa aquilo, como que vai ser a terceira temporada Se vai ter terceira temporada das novas séries de Star Wars Resumindo, temos spoilers, né, galera? Pelo amor de Deus Você precisa explicar isso, Lucas? Preciso, porque tem gente que me xinga Então, está avisado, temos spoilers Além disso, eu tenho que pedir desculpa aqui pra vocês Eu fiz análise da primeira temporada inteira de O Mandaloriano E por problemas pessoais, né, eu tive alguns problemas aí e tal Enfim, fiquei meu deprimido, vocês sabem o que aconteceu e tal E eu não fiz da segunda temporada, mas vou fazer do final Porque valeu muito a pena Eu amei a primeira temporada de O Mandaloriano Como ele remete aos filmes do Akira Kurosawa Gostei bastante da segunda temporada Conseguiu ser excelente também E a gente já começa com essa cena aqui O cara da nave rendendo ali o cientista genético Falando, ó, vocês ficarem pra trás aí, senão atiram nele, hein? Então, a gente tem a confirmação que, na verdade, ele é um cientista genético Como nessa cena aqui, que a gente já tinha visto as experiências genéticas Na verdade, ele trabalhava nessa fábrica aí da Guerra dos Clones, né? Dava pra sacar pelo uniforme dele Como eu tinha dito lá nas minhas análises da primeira temporada Eu adorei a cena do bar com as duas Mandalorianas aí Elas trocando uma ideia A tensão delas contra o Boba Fett Cara, foi muito legal Ela tretando com o Boba Fett Eu gostei deles entrando Tanto o Boba Fett como o Mandaloriano Andando meio que sincronizado Como se fosse, assim, um pelotão militar Pelotão de dois, né? Uma dupla militar Mas achei bem legal Mas aí tudo dá certo Porque eles querem o objetivo em comum, né? Elas querem o sabre de luz negra E o Mandaloriano, que é o Grogu Que é o Jedizinho O Yodazinho E tadinho dele, né? Todo fraquinho sendo ameaçado Ô meu Deus do céu, que criancinha linda Vendo ele desse jeito, eu fico que nem o Pedro Pascal nessa cena E fico chorando Aliás, a cena da briga foi fenomenal Não sei se vocês se ligaram Mas eles explicam, né? Que o sabre de luz negra corta tudo Tudo menos o material da armadura do Mandaloriano, né? Que bem conveniente Inclusive tem várias cenas que dá pra ver o sabre de luz negra Assim, acertando em cheio E não acontece nada com a armadura Agora, o que eu curti mesmo Foram os novos Stormtroopers negros Cara, é uma mistura perfeita de Homem de Ferro com Exterminador do Futuro Ficou muito legal Também um pouquinho de Robocop, né? Vocês viram como eles viram, assim, igualzinho O Robocop O Robocop clássico, né? Aquele novo lá, Deus me livre Fora que, cara Eles são muito legais Eles são, assim, uma armadura legal Totalmente, assim Dá um terror só de ver O único defeito deles é, na verdade, a bateria Por isso que eles não estavam ativados Eles precisam ser ativados só na hora que eles vão ser usados O que é o grande defeito dele Porque se eles já estivessem ativados O Mandaloriano não ia conseguir resgatar o Grogu Grogu, Grogu, Grogu Não ia dar certo Ainda bem, né? Você vê que eles falam A gente tirou o componente defeituoso Que era o ser humano de dentro Porque tem toda essa piada, né? Que os Stormtroopers não acertam tiro de jeito nenhum Mas aí o Mandaloriano consegue derrotar o único O único que consegue passar Ainda bem E não sei se você se ligou, né? Mas aquela hora que esse único consegue passar Que ele abre, assim, a porta e enfia Cara, foi referência, assim, claríssima Direta Foi quase que um easter egg Ao Exterminador do Futuro, né? Achei bem legal aquela cena Achei legal essa cena O Mandaloriano chegando aí Com o Giancarlo Esposito Cara, esse... O Giancarlo manda muito bem, cara É um ator espetacular E ele chega junto com o Sabre de Luz Negra E aí a Mandaloriana vê e fala assim Mano, como assim? Olha a expressão nela De tipo, o que você fez? Deu ruim E aí o próprio Moff Gideon Giancarlo Esposito Adoro falar o nome dele Explica Não, agora ela vai ter que te derrotar em combate Isso não dá certo Não é assim E aí eu adorei o Mandaloriano Falando, não, eu não quero Tô, você me derrotou Eu me rendo Pega E ela fala, eu não posso aceitar Ou o próprio Moff Gideon explica Que não tem nenhuma mágica Não é nenhuma magia ali no Sabre de Luz Não é nada disso É simplesmente, assim Ninguém vai reconhecer ela Cara, é impossível Não lembrar de Game of Thrones nesse momento Como assim, Lucas? O que que tem a ver? Bastante Me lembrou bastante Aquela dinâmica ali Da Daenerys junto com o Jon Snow O Jon Snow Ele tinha A reivindicação legítima Ao trono Mas quem o pessoal tava seguindo Na verdade era Daenerys Se ele simplesmente Se o Mandaloriano Simplesmente ia entregar o Sabre de Luz pra ela O pessoal não vai seguir ela Então eu acho que a terceira temporada Vai focar muito nisso sim Sim, vai ter terceira temporada Fica tranquilo aí, Carlinhos Se tem um Carlinhos me assistindo Ele achou que eu estava falando com ele E quando o Luke Skywalker chega É simplesmente fenomenal, né? Dá pra ver que o Grogu Tá tipo, guiando ele através da força Tá avisando Ó, vem pra cá Vira ali Vira acolá E as cenas dele Explodindo Todos esses Stormtroopers aí Foi muito legal Se você, né? Fã da série Já viu Sabre de Luz Verde Com a mãozinha Com luva preta Você já se ligou quem era, né? Aliás, ele destruindo tudo Hários inimigos ao mesmo tempo Com aquela habilidade e tal Tudo, tudo, tudo Me lembrou bastante De E o Jimbo Filme do Akira Kurosawa Star Wars Pra quem não sabe É inspirada em um filme do Akira Kurosawa Chamada Fortaleza Escondido Já fiz um vídeo sobre isso Vou até deixar o link aqui Mesmo porque o George Lucas Foi estudar cinema lá no Japão Com a Kurosawa Enfim Me lembra bastante A cena do corredor ali Da ponte para a porta Me lembrou bastante Rogue One Pois é O papai do Luke Skywalker O Darth Vader Faz igualzinho Inclusive ele esmaga Um cara Igualzinho Ele fez Bem legal Outra coisa que você tem Que você tem que se ligar É o seguinte O Grogu falou Através da força Com o Luke Skywalker Falou Eu estou aqui Estou seguro Todo mundo que está aqui É meu amiguinho Porque o Luke Skywalker Já entra lá Já sabe Ele já tira o capuzinho Não, vocês são amigos Eu estou sabendo de tudo Já entendo o relacionamento De seu Junto com o Mandaloriano Já saquei tudo E aliás Vamos falar dessa cena Galera Que emocionante Que foi Ele tirando o capuzinho Mostrando o rosto Muita gente ficou criticando Falou que A qualidade não está boa Tudo isso Sinceramente Eu achei boa Eu não sei O que o pessoal Ficou tão criticando Ai, mas não está perfeito Ai, mas não está bom Não está perfeito Dá para ver Então Deixa eu te falar um negócio É porque não é Tá Não rejuvenescer um ator É um efeito especial Tá É um efeito especial Brincadeiras à parte Eu achei que ficou bom Não achei Sei lá O pessoal tudo xingando Eu já fui lá no Twitter Já fui lá no Instagram Inclusive Se você não me segue no Instagram Siga lá Já fui lá Nossa, vocês viram que legal O pessoal Não, ficou horrível Ficou muito ruim Eu sinceramente Não achei que ficou ruim não E aí o Luke Skywalker Fala que o Grogu Está pedindo a permissão Para o Mandaloriano Papai Deixa eu ir com ele Cara Sinceramente Que emocionante, hein Dá para ver todo mundo Só observando O que está acontecendo Eu não sei se você se ligou Mas essa parceira aí Do Boba Fett É a única que está sem máscara Então Ela foi a Chun-Li No filme do Street Fighter E aí o Grogu ficou olhando Para o Mandaloriano O Mandaloriano Pega ele no colo Ele coloca a mãozinha Na máscara Tipo Papai Deixa eu ver seu rosto Antes de eu ir E o Mandaloriano E o Mandaloriano Tira o capacete Cara Que cena Olha Ele chorando O olho cheio de lágrima Eu achei essa cena santa Cara Eu fiquei com o olho cheio de lágrima Muito legal Eu só achei um desperdício Ele ter tirado o capacete No episódio passado, né Ia ser bem mais legal Se fosse só nesse episódio Até hoje na série E eu cantei essa bola Lá Nas análises dos primeiros episódios Da primeira temporada Eu falei Quando ele reconheceu o Grogu No caso Eu falava o bebê Yoda Como filho dele Ele vai tirar a máscara Cara E foi o que aconteceu Foi muito legal Gostei do reencontro Com o R2-D2 Porque se você Se lembra bem das coisas Ele é o único robô Personagem de Star Wars Que acompanhou todo mundo Ele não teve a memória apagada Então é bem capaz Que ele já encontrou o Grogu Antes dele ser resgatado E ter sua memória apagada Quando ele estava treinando Tem grandes revelações vindo aí Vai ter uma ligação bem legal Entre os dois E é pra chorar demais Essa imagem Meu Deus Eles indo embora Pedro Pascal olhando Ele chorando Eu chorei muito O que faz Um final de temporada Muito bom Teve tudo Teve ação Teve emoção Teve referências Teve volta de personagens E cena Pós-créditos E a gente vê o Palácio Java Com o cara no trono Que era o assistente Do Boba Fett Vocês estão lembrados, né Olha ele aqui Dá pra ver que ele estava Bem mais magrinho Naquela época O Boba Fett Chega e fala Ah, você está sentado aí Não tem problema não Fuzila o cara Senta no trono Falando Agora eu que mando No sindicato do crime Aqui Eu que mando em tudo E aí vem, né O livro de Boba Fett Chegando em dezembro de 2021 Se você não se ligou Tem várias novas séries Chegando de Star Wars No Disney Plus O que vai ser muito legal Não Essa série Do Boba Fett Não substitui Terceira temporada De Mandaloriano Sim Vai ter terceira temporada De Mandaloriano Provavelmente Eles tentando Resgatar o planeta Mandalória O planeta dos Mandalorianos Agora que ele está com Sábio de Luz Quem sabe vai ter um conflito Ali de personagens E a gente vai ficar um tempo Sem ver O Grogu Com certeza Talvez Esteja um salto temporal E aí ele retorne Como se fosse assim Já uma criancinha Ou até um adolescente Meio Baby Groot Tá lembrado? Tá lembrado? É Marvel, né Faz sentido Cara, eu amei Essa segunda temporada Gostei muito E você O que achou? Quer que eu faça vídeos mais De Mandaloriana Dessa série Star Wars? Deixa aí nos comentários Se tem outros vídeos aqui no canal Pra você assistir Nos vemos na próxima E valeu! E valeu!